Mery vai lavar a louça, não vem me cortar a asa Estou sentindo meu corpo queimando igual uma brasa Tu fica lavando os pratos, que o pai vai sair de casa Ah, coitadinho! Ah, eu agora! Que o pai vai sair de casa, antes diga onde vai Se a mãe aqui embradece, a casa por cima cai Lava a louça e tu enxuga, e de casa tu não sai E de casa eu não saio, eu disse que vou sair Desde quando enxugo louça, Mery não me faça rir Vou pra rua agora mesmo, tenho que me divertir Tu vai ver Tu tem que te divertir, perde a tua esperança Vai lá pro quarto dormir, fica bonzinho e descansa Mas antes de adormecer, tu dá mamá pras crianças Eu dou mamá pras crianças, desta coisa eu não entendo Sou homem desde que nasci, e disso não me arrependo Tu é que vai dar mamá, lava a roupa e pôr remendo Lava a roupa e pôr remendo, vai dar mamá de mintau Faça tudo que eu te digo, e não banque o homem mau Senão eu viro Mariana, e te quebro as costas a pau Ficando louco, Mery? Tu vai ver, tu vai ver E quebra as costas a pau, tu sabe que não é fácil Sou homem, não sou mulher, outro igual a mim não nasce E com essa valentia, era bom que tu parasse Era bom que eu parasse, distorço pra qualquer lado Se usasses calça curta, e se não fosse barbado Então eu te chamaria de homem desafinado De homem desafinado, essa menina é medonha Tu não me bota apelido, sou um homem de vergonha Se não também te comparo com a cara da cegonha Com a cara da cegonha, o lenta não é angu E se eu fosse cegonha, só comia guabiju E não levava criança, assim feia que nem tu Eu sou bonitinho, coitadinho Assim feia que nem eu, eu não sou tão esquisito Muitas vezes me dissesse que eu sou um cara bonito Agora que eles negarem que eu não tenho gabarito Que tu não tem gabarito, isso a Mary não falou Já discutimos bastante, e a louça ninguém lavou Lavo a louça e tu enxuga, depois um beijinho eu dou Eu te prometo, tá? Maravilhoso! Depois um beijinho dá, eu aproveito o ensejo Concordo, enxugo a louça Gosto muito do teu beijo Já não saio mais de casa Tô morrendo de desejo Tô morrendo de desejo Lá na rua tem coruja Já é tão tarde da noite Talheres tão enferruja Tá na hora de dormir E a louça que fique suja Tô morrendo de desejo Legenda por Sônia Ruberti